E fala galera do YouTube, aqui é o Venick do Venimods e dessa vez estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês o novo modo redenção, como ele funciona o novo diamante royale do pacote Miséria, que é essa skin amarela como vocês estão vendo aqui que eu estou tocando, né? Que ela é muito bonita mesmo, né? Acho que a maioria das pessoas quer ela, né? E também eu vou mostrar aqui como vocês vão estar conseguindo a máscara de açougueiro porque aqui na minha conta de Singapura já é dia 15, né? Então dia 15 é o dia que eles falaram que ia liberar a máscara de açougueiro dentro da caixa brilhante, né? E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, então já vamos entrando aqui na minha conta de Singapura que eu esqueci de entrar até, né? Pronto, eu já conectei, então vamos entrar aqui na conta Então, lembrando aqui galera que eu vou jogar o novo modo e vou mostrar também a nova skin Pacote Miséria Mas então galera, aqui já está escrito, um novo modo está disponível então vamos aqui, redenção e a gente entra aqui no novo modo e eu vou mostrar aqui como que ele funciona Se o MS ficar ruim e travar tudo é porque é servidor de outro país então vai ficar meio ruimzinho mesmo mas eu vou mostrar do mesmo jeito pra vocês, tá bom? Então já vai deixando seu like e se inscrevendo aí no canal que agora o YouTube, eu não sei se o de vocês atualizou mas o meu atualizou e agora mudou a parte de personalizar as notificações então você clica aí e ativa para todas as notificações, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve e deixa o seu like, né? Então, que me ajuda bastante e se você puder compartilhar, né? É muito importante Então, estou aqui no modo então ele fica à noite, né? Como algum... O modo de zumbi também fica à noite mas esse aqui é diferente, né? Não é de zumbi e é muito mais legal, né? Bom, funciona mais ou menos assim quando você mata alguém vai aparecer uma seringa, né? De adrenalina meio que adrenalina, né? Que você vai ficar mais rápido, vai pular mais alto eu vou mostrar aqui pra vocês como que é deixa eu só pular aqui e vou procurar já alguém pra matar se ele não me matar, né? Aí se ele me matar eu vou ter que assistir ele Tá? Então... Porque... Olha como está ruim já meu MS Então eu falei pra vocês e ele vai me matar, meu Deus Ai... Então tá, né? Tá vendo? Já está travando muito então é por isso que... Oxe, está subindo minha adrenalina Ah, está baixando agora Ah, quanto mais eu corro também Ah, esqueci de falar isso pra vocês Quanto mais eu corro vai subindo também mas é bom eu matar alguém que é mais rápido Deixa... Opa Eu não, né? Ele me matar Deixa eu tentar matar ele aqui Não, não deu Então tá Aí vocês vão ver como que ele... Ah, não, não vai dar pra ver como que ele está Não mostra Ah, que pena, né? E vocês perceberam mais uma coisa? Que o HP está alto Então, né? É uma coisa também que o HP fica alto agora, tá? Então... Ele está vendo que a vida dele está 300, não é? E eu acho que vai até 400, se eu não me engano Então... É muito alto o OMS Não, o HP das pessoas Acabei de matar uma pessoa aqui, ó Como que fica, né? Aí tem uma... Uma seringa aqui que eu pego Aí eu fico mais rápido Como vocês estão vendo aqui Aí... É bem legalzinho aqui, ó E olha aqui Tá vendo? Subiu E agora eu posso ter mais vida, né? Deixa eu me curar aqui só pra vocês verem Pra vocês verem como que eu vou ter mais vida, né? Eu acho que quanto você mata Você vai subindo mais a sua vida Porque você começa, eu acho, com 100 normal, né? 200 quer dizer normal Aí vai até 400, eu acho É isso mesmo, ó Tá vendo? Eu tô me curando aqui E ainda não completou Ali, ó Não completou ainda Então é bem legal mesmo E vai acabando, né? Essa sua furiazinha, né? E eu vou... Vou ver se tem mais alguém aqui pra me matar Então... E depois eu vou mostrar... É, eu vou mostrar aqui rapidinho, né? Então... Se você não entendeu muito bem Amanhã eu vou fazer outro vídeo, né? Amanhã no caso... É É amanhã dia 15 no caso, né? Que já seria o dia da... Já seria o dia... Como que seria? Ah, tá Seria o dia do... Ai, nossa Ah, tá Seria o dia que esse modo ia chegar no Brasil, né? Porque como vocês sabem, né? Já falei Chega aqui nesse país primeiro e tudo mais, né? E... Ai Nossa Eu peguei mais aqui Mais um pouco, ó Fica bem legal Você... Você vai... Você corre mais rápido E esse modo não tem muita coisa especial Mas ele é bem legal, né, galera? Diz aí o que vocês acharam desse modo Bom, se eu esqueci de alguma coisa Eu vou mostrar aqui pra vocês E ainda vou mostrar o trailer desse... Modo pra vocês verem como que é Ó, e eu vou curar tudo aqui pra vocês verem Que eu tô com 300 de HP agora Deixa eu ver se eu consigo matar mais alguém Pra mostrar que eu tenho mais Aqui, ó Que legal Aí Deixa eu ver se atira mais rápido também Não, atirar continua sendo normal Mas... É bem legal, né? Já volto Acho que uma coisa interessante aqui É que quando eu vou correndo Vai subindo, né? Tá vendo que tá subindo ali Aquele vermelhinho Vamos ver o que vai acontecer se chegar ao máximo Tá quase Chegando e... E vai chegar Peraí Aí Nossa, galera Olha aí Ainda tô com 400 de HP, viu? Eu falei Então, quanto mais você corre Vai melhorando, né? Deixa eu ver se eu parar Ah, eu não sei o que acontece se eu parar Mas... Tava aumentando quando eu corria, né? Então... Muito top mesmo Ó, agora eu tô correndo muito mais rápido, galera Então... E eu só precisei matar um pra ficar desse jeito Então tá bem legal mesmo esse modo Deixa eu ver se eu consigo achar mais alguém pra matar Pra mim já sair do modo, né? E mostrar o resto das coisas aqui do vídeo Senão ele vai ficar muito longo Ah, e lembrando que Quando... Quando esse modo chegar aqui no Brasil Eu vou mostrar também Então... Se você viu Tá vendo no dia 15 Então provavelmente eu já tenho Já postei ele, tá? Então... Uau! Nossa! E aqui consegui mais Só que aí eu já tô cheio, né? Então não precisa Muito legal, né, galera? E eu gostei Deixa eu pegar aqui A arma Nossa, você viu quanto de dano que eu tirei da cabeça? Então... Aqui, ó Tá vendo? Eu tenho que correr pra aumentar Então deixa eu correr aqui pra aumentar mais Nossa! Me matou As pessoas ficam muito fortes nesse modo Então... É... Eu já volto Porque agora eu vou mostrar mais coisas sobre esse vídeo, né? Porque esse vídeo não é só sobre o modo, né? Mas tem mais coisas E eu já volto Agora é hora de mostrar o... Como conseguir, né? A máscara de açougueiro, né? Então... Já volto Bom... É... Já que eu esqueci aqui De falar aqui pra vocês Que... Que chega... Chega meia-noite Eu esqueci de falar aqui pra vocês E... Chega meia-noite não As quatro da manhã Então ainda lá é uma da manhã Então não vai dar pra me mostrar Mas... Eu tenho um vídeo aqui do Kugar Mostrando como que é Vai aparecer um pontinho vermelho no mapa Vai aparecer um pontinho vermelho no mapa E... Porque eu tô pensando em coisas pra falar E acabo não falando Peraí Deixa eu ver se ele já... Não, ele vai quebrar agora E vocês vão ver Como que é que quebra E o que que vai sair, né? Claro que vai sair o... Vai sair as máscaras de açougueiro, né? Então deixa eu... Só eu vou ficar quieto aqui E vou esperar Ele quebrar aí, tá? E aí ele quebrou, ó Vocês viram ali como que é Então ali estão as máscaras de açougueiro, galera Então é muito simples, né? Vai vir duas máscaras pra vocês pegarem E aí vocês já podem trocar É... Hoje é dia 15, tá, galera? Aí vocês já podem pegar E provavelmente vai ser Às 4 da manhã do dia 15, tá? Então não esqueçam disso Aí vocês vão poder coletar as caixas brilhantes E... E é isso mesmo, né? Então aí você vai poder trocar pelo emote Aquele emote lá que todo mundo quer E com a... O toque da caveira também Se você tem que ter 30 lembrando, tá bom? Pronto, galera Agora eu vou mostrar aqui pra vocês O novo diamante royale Que é do pacote Miséria E não tem som, tá, galera? O meu volume tá no máximo Mas eu acho que eles esqueceram Eles esqueceram de colocar o som no vídeo Mas dá pra vocês verem Dá pra ver a skin Ela é a melhor, né, galera? Eu achei a melhor skin Ela é muito top mesmo E... Eu acho que ela, tipo, simboliza a fome Porque olha como que a barriga dela É muito fininho Dá pra vocês verem Então... Esse é o pacote Miséria, galera Então... Vocês comentem aí o que vocês acharam desse pacote Logo mais eu trago também um vídeo aqui Mostrando como conseguir essa nova skin, tá? Mas... Quando chegar ela E no final agora eu vou deixar... Vou deixar passando agora o modo E já vou terminar o vídeo, tá? Então... Já se inscreve aí no canal Deixa seu like E tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí